Olá meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo sapatinho de bebê. Fica uma graça, super confortável e bem delicado. Eu coloquei esse enfeite aqui em cima. Se vocês tiverem dúvida de como fazer o pompom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link onde eu ensino a fazer o pompom. Se vocês quiserem colocar qualquer outro enfeite também pode. Fica um trabalho simples, mas também muito bonito. Esse tamanho vai servir de 0 a 3 meses, mas durante o vídeo eu ensino como medir para cada tamanho. Aqui na aula nós vamos utilizar essa linha. A tex dela é 295. Vamos utilizar também uma agulha para crochê número 2 milímetros, mas vocês podem fazer com a lã ou fio que vocês desejarem e também a agulha que vocês tiverem em casa. Se você deseja ajudar o canal, se torne membro. Assim você vai ajudar no crescimento da nossa arte. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative também o sino da notificação para você não perder nada no que eu posto aqui no canal com muito carinho para todos vocês. Vamos lá então fazer juntos mais essa peça. Para sabermos a quantidade de pontos iniciais que nós vamos fazer para cada tamanho de peça, nós precisamos medir a circunferência do pé da criança, ou seja, a grossura do pé e nós vamos adicionar mais 6 centímetros ou 7, como vocês preferirem, de pontos a mais nesse início do nosso trabalho. Então nós fazemos a circunferência mais 6 ou 7 centímetros de pontos para que nós nós possamos dobrar o nosso trabalho depois. Para fazer esse tamanho eu vou começar fazendo aqui 51 correntes. Sempre vamos trabalhar com números ímpares de correntes iniciais para que depois na primeira linha nós possamos ficar com números pares de pontos. Então eu vou finalizar essa linha e já trago para vocês. depois de fazer todas as correntes nós vamos começar a trabalhar na segunda correntinha fazendo ponto baixo dessa forma aqui. Na próxima corrente nós vamos trabalhar ponto baixo novamente. Na próxima ponto baixo novamente pegando apenas o fio de cima da nossa corrente de base. 11. Eu vou fazer dessa forma por toda a linha e eu já trago para vocês. Ao finalizar a primeira linha nós ficamos aqui com 50 pontos baixos que equivalem a aproximadamente 20 centímetros de comprimento essa parte. Agora nós vamos trabalhar uma corrente de subida. Virar o trabalho. nós vamos fazer no próximo ponto ponto baixo pegando apenas a argola aqui de trás do nosso trabalho. Novamente no próximo ponto vamos trabalhar ponto baixo pegando apenas o fio de trás do nosso ponto de base. Assim nós vamos deixando esse ponto da frente sem trabalhar e vai formando aqui um relevo na nossa peça. Dá um efeito a mais no nosso trabalho. Dessa forma nós vamos seguir fazendo por toda essa linha. Quando chegarmos no final eu volto com vocês. Chegando no final da linha o último ponto nós vamos trabalhar em cima dessa corrente que nós fizemos de base. Então aqui finalizamos o último ponto. Vamos finalizar todas as linhas dessa linha dessa forma com um ponto baixo em cima da corrente de base e vamos sempre iniciar todas as linhas fazendo uma corrente de subida. Virar o trabalho e continuamos fazendo ponto baixo em cima de cada ponto de base pegando apenas a argola de trás do nosso ponto. Dessa forma eu vou fazer por aproximadamente 4,5 cm de linhas que é equivalente a metade do comprimento do pé da criança. Ou seja, nós vamos medir do calcanhar até metade da sola do pé da criança e vamos fazer essa quantidade de linhas. Eu fiz aqui todas as linhas ficando com aproximadamente 4,5 cm de altura nessa primeira parte do nosso trabalho. Ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze linhas. Mas isso vai depender do fio que vocês estiverem trabalhando e também da agulha. Agora nós vamos virar o nosso trabalho para esse lado e aqui inicialmente nós precisamos diminuir três centímetros e meio do nosso trabalho, porque nós fizemos aqui aproximadamente seis ou sete centímetros a mais da circunferência do pé da criança. Esse seis ou sete centímetros nós vamos dividir dos dois lados do trabalho. Com essa espessura de fio vai dar aqui dez pontos três centímetros e meio. Ou seja, eu vou deixar sete centímetros aqui nas partes laterais. Divididos em dois que vai dar três centímetros e meio de pontos de cada lado. Para diminuir esses três centímetros e meio nós vamos medir aqui no início do nosso trabalho e vamos ver quantos pontos que vai dar. Com essa espessura de fio vai dar aqui dez pontos três centímetros e meio. Então nós vamos caminhar com pontos baixíssimos pegando agora as duas cordas do fio fazendo um ponto baixíssimo, dois, três até ficarmos aqui com dez diminuições. Fiz aqui então os dez pontos baixíssimos no início da nossa linha e nós só vamos fazer desse lado os dez pontos baixíssimos. Do outro lado não precisa fazer porque nós vamos caminhar com pontos baixos até chegarmos aqui nesses dez pontos e vamos deixar esses dez pontos livres sem trabalhar. Então agora nós vamos fazer aqui uma corrente de subida. Vamos voltar dentro desse espaço que nós fizemos o último ponto baixíssimo e vamos fazer aqui um ponto baixo dessa forma. No próximo ponto nós vamos trabalhar novamente ponto baixo, mas agora pegando aqui por trás do nosso fio. Exatamente como nós fizemos nas linhas anteriores. nós vamos trabalhar aqui e vamos ficar com 30 pontos baixos. Vamos deixar sobrando aqui no canto dez pontos exatamente como nós deixamos no início do nosso trabalho e aí eu volto com vocês para darmos continuidade. Chegando aqui no final do trabalho nós deixamos dez pontos sem trabalhar igual no início da nossa peça. Agora vamos fazer uma corrente de subida. Virar o trabalho e agora nós vamos trabalhar apenas com esses 30 pontos que é o tamanho da circunferência do pé da criança. Nós vamos fazer o número de linhas necessárias. Sempre trabalhando aqui ponto baixo baixo pegando no fio de trás do nosso ponto dessa forma até nós atingirmos o comprimento final do pé da criança. Então na primeira parte nós fizemos metade do comprimento e agora nós vamos fazer a outra metade trabalhando apenas com esses 30 pontos que nós temos aqui no meio. Lembrando que dependendo da lã ou do fio que vocês estiverem trabalhando pode dar mais pontos ou menos pontos aqui no meio. Então nós vamos seguir trabalhando dessa forma. Ponto baixo em cima de cada ponto que nós temos de base dessa forma até atingirmos aqui o comprimento final do pé da criança. Eu vou fazer todas essas linhas e já trago para vocês. Depois de fazer todas as duas linhas dessa segunda parte do nosso trabalho. Ficamos com ele dessa forma aqui. Agora nós vamos fazer uma linha de diminuição. Então aqui eu faço uma corrente e vou virar o trabalho. Eu vou colocar a agulha pegando aqui as duas argolas do fio dessa forma e vou trazer uma laçada. Vamos no próximo ponto e fazemos a mesma coisa. Trazemos uma laçada. Ficamos com três fios na agulha. Aqui nós vamos tirar todos juntos dessa forma. No próximo ponto trazemos uma laçada. No próximo ponto trazemos uma laçada. Laçamos a agulha e tiramos todos juntos de uma vez só. Dessa forma nós vamos seguir fazendo até o final da linha onde nós vamos ter diminuído metade dos pontos. Então eu vou seguir fazendo dessa forma e já volto. Depois de terminar essa linha de diminuições o nosso trabalho ficou assim. Eu cortei o fio de um tamanho que dê para fazermos a costura. Coloquei essa agulha. Vou passar por dentro desse último ponto que nós fizemos. Eu vou virar a peça para o lado avesso e aqui eu vou passar a agulha fazendo um zigue-zague entre os pontos até o final da linha. Chegando aqui no final da linha vamos puxar o fio. dobrando aqui. Podem escolher qualquer lado como sendo o lado avesso porque vai ficar praticamente igual o nosso ponto dos dois lados. Então aqui nós puxamos bem o fio. Vamos passar a agulha para o outro lado. Finalizando assim essa parte. Quem quiser fazer mais alguns pontos aqui no meio para deixar mais fechado. Por exemplo passando a agulha dessa forma aqui entre os pontos. Aqui dessa forma já vai deixar mais fechado. Então finalizamos dessa forma aqui e agora nós podemos começar a nossa costura pegando dois pontos de cada lado ou um ponto de cada lado como vocês preferirem. eu vou seguir fazendo dessa forma aqui a costura até chegar nessa parte aqui. Chegando aqui eu vou fazer um nó. Esconder esse fio entre os pontos e depois cortá-lo. Depois de finalizar a costura aqui de cima do sapatinho nós vamos na parte de trás colocando a agulha da mesma forma que nós fizemos do outro lado. vou deixar um pedaço de fio aqui em cima para nós finalizarmos junto com a costura. Vamos seguir dessa forma até chegarmos na outra ponta. Chegando aqui eu vou aproveitar esse restinho de fio que era do início do nosso trabalho. Vou fazer um nó entre os dois fios. Depois podemos esconder eles entre os pontos e cortá-los. depois de finalizar a costura dos dois lados do nosso trabalho eu virei ele do lado direito dobrei essa parte aqui de cima né para os dois lados dessa forma e finalizei colocando um pompom aqui em cima né apenas costurei ele aqui por dentro e ficou dessa forma o pompom. Quem tiver dificuldade de confeccionar o pompom eu tenho um vídeo onde eu ensino a fazer pompom. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês. Mas se vocês quiserem colocar apenas um laço de fita ou então algumas pérolas de enfeite também pode. Vai ficar muito bonito. O nosso trabalho ficou dessa forma aqui então. A sola do sapatinho fica assim. Se adapta super bem ao pé do bebê. Esse fio é bem gostoso de trabalhar e também fica bem confortável no pézinho da criança. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Se vocês gostaram deixem o gostei de vocês. Se inscrevam aqui no canal e ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.